O rádio no Brasil tinha então apenas 14 anos, mas já era o mais poderoso meio de comunicação de massa. Nos tempos do rádio de Galena a um minúsculo transistor passando pelo imponente rádio de válvulas, milhares de pessoas deram o melhor de sua criatividade para fazer do rádio uma coisa viva e próxima dos ouvintes. Não seria possível sequer citá-los todos no tempo de um programa, ainda mais que os registros de imagem e voz se perderam em grande parte. O Globo Repórter de hoje é uma homenagem a todos os que, pelas ondas do rádio, ensinaram ginástica, anunciaram as novidades, criaram heróis e heroínas românticos e aventureiros, animaram auditórios, fizeram rir, escreveram e cantaram canções. Se o seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu na festa do centenário da independência em 7 de setembro de 1922. Não há filmes da época. As únicas imagens que restaram são fotos da exposição comemorativa realizada no Rio. Apenas algumas dezenas de pessoas conseguiram ouvir a primeira audição. Um discurso do presidente Epitácio Pessoa e alguns acordes da ópera O Guarani de Carlos Gomes, que estava sendo encenada no Teatro Municipal. Sete meses mais tarde, Roquete Pinto inaugurava a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que eu via as transmissões do Kosovo algumas vezes antes, conforme já me errei mais de uma vez. A primeira transmissão histórica teve óperas e peças clássicas, e uma voz feminina que leu um poema de Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. No rastro da primeira emissora, a PRAA, vieram outras pelo Brasil. Antes do final de 23, a PRAB de Pernambuco. Depois, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. Corriam os anos 20. O Brasil vivia um momento de inquietação política, iniciado com a insurreição dos tenentes do Forte de Copacabana em 22. A República Velha agonizava. Na música, a moda eram os machiches e marchas. Nos salões de baile, valsas e quadrilhas. Mas o rádio tocava óperas. E sobrevivia de discos emprestados e contribuições de admiradores. O Brasil ainda não se havia acostumado à nova máquina. Esta cena do filme Jovem Tataravô retrata o espanto da época. O filme conta a história de um homem que ressuscita muitos anos depois da morte. E o objeto mais surpreendente que encontra na sua nova passagem pela terra é exatamente o rádio. Os artistas de rádio e as emissoras também chamavam a atenção. Esta música, gravada em maio de 1930, atesta a reverência com que se começava a tratar os artistas de rádio. E o espanto dos próprios artistas diante do microfone. Acabam de chegar o poeta Jararaca. O Jararaca, próximo do nosso microfone. Aproximar de quem? Do microfone, do aparelho transmissor. Ih, meu Deus, isso aí parece mais uma caixinha de maripó. No final dos anos 20, o rádio ainda era uma atividade amadora. O noticiário era copiado nos jornais do dia. O futebol já atraía multidões aos estádios, mas o rádio não podia transmitir os jogos. Temia-se que a renda das partidas fosse prejudicada. Poucos programas tinham anúncios. Só a partir de 32, com um decreto do presidente Getúlio Vargas, foi formalmente autorizada a propaganda radiofônica. Com dinheiro, apareceram os programas com artistas contratados. O pioneiro foi o programa Cazé, no Rio de Janeiro. O primeiro gírio foi o seguinte. Eu tinha na Rua Voluntários da Pátria, que até hoje existe a Rua Grandeza e Voluntários da Pátria, tinha Casa Bragança. E fabricava um pão chamado Pão Bragança. Um pão que todo mundo falava ali e não ligava a importância. Então eu cheguei lá falando coisa para ele me dar uma propaganda do pão. Nossa, o Cazé, que propaganda de pão, que negança. Mas o seu pão é tão gostoso. O portadeiro desta rua, venha sempre na lembrança. Não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Agora aqui tem aqueles versos de quatro. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam. A gente fica na mão, ó padeiro desta... E aí é um coral, não é? O rádio começava a ser descoberto como poderoso instrumento de mobilização popular. O primeiro exemplo do que ele podia fazer na política veio em 32, na Revolução Paulista, com os boletins de César Ladeira sobre a guerra. Sua contribuição para todos os movimentos liberais do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando seu tributo de sangue à fúria ditatorial. Velhos, mulheres e crianças, são sacrificados com uma inconsciência sem bar e uma maldade sem nome. Esta cena, filmada pela Cinedia, retrata com fidelidade o cenário das rádios da época. Em todas, predominavam os programas ao vivo, com auditório atento e atrações musicais. Agora ouviremos Janir Martins cantando samba, Quem viu o meu pequeno? O rádio é responsável realmente por uma transformação muito grande naquilo que se fazia em matéria de música. Se você procurar ouvir discos antigos, aqueles dos tempos da Casa El, de São Rio de Janeiro, e mesmo as gravações da era mecânica, você vai ver que a música brasileira era tratada mal no disco, né? Os programas multiplicaram ouvintes e começaram a construir mitos. O rádio vivia da música e de seus cantores. Chico Alves foi um dos primeiros. O rádio sabe muito, principalmente da sua música popular. E então foram selecionando os falsos valores, que na época também havia, com muito menos quantidade, lógico, mas... e foram ficando os legítimos. Porque os cantores antigamente não eram cantores só, eram cantores e intérpretes. Eu fui cantar, fiquei no mesmo lugar. E nisso vinha, então o contra-rega fazia o... para que ele me colocasse melhor, vindo ao microfone, conforme a luz acendia, ele me empurrava ou me puxava. Então é a onda que eu digo brincando. Então, eu digo, foi assim que eu entrei para o rádio, os empurrons. Pirata, você não me engana, pirata da areia de Copacabana. Pirata, você não me engana, pirata da areia de Copacabana. Uma das vezes a discinha caiu dura no chão, no estúdio. E o Chico fez sinal para mim, me chamou. Eu estava no auditório pequenininho, entrei no estúdio, ele me deu um violão, canta, canta. Eu aí comecei a cantar. Quando eu olho para trás, depois de três ou quatro semanas, estava o Chico, o papai e ela rindo de mim, né? E eu perdi o medo até hoje. Na metade dos anos 30, o rádio era o principal motor da música popular brasileira e do carnaval. Sucessos como O Teu Cabelo Não Nega, Arrasta a Sandália, Cidade Maravilhosa, Ri de Palhaço, embalaram os foliões do país graças ao rádio. Estas cenas são do carnaval de 33. Elas retratam um banho de mar à fantasia numa encenação do descobrimento do Brasil. No carnaval de rua, os artistas já eram homenageados e ganham até um baile, o baile Vozes do Rádio. Nestas cenas aparecem Iluísa Helena e o locutor César Ladeira. O rádio tinha os primeiros reis do carnaval. Cantando espalharei por toda a parte, que o forte cantar que vai ser seu sabrado. Vem ver a minha figura, diz que eu sou assim assim. A minha caricatura deve ter raiva de mim. As águas dos faróis assinados vieram assistir o carnaval. Cantando espalharei por toda a parte, que o forte cantar que vai ser seu cabrão. O fone de comunicação radiofônica mais inesperado, porém, começou em 32. Aulas de ginástica pelo rádio. O autor da proeza, então, um jovem de 28 anos, ganhou até uma estátua em praça pública e manteve o programa no ar durante 51 anos. Um, dois. Levantar os joelhos. Um, dois. Mantenha a cabeça. Um, dois. Reino saliente. Um, dois. Na ponta dos pés, come já. Um, dois. As pessoas conseguiam acompanhar esse exercício pelo rádio. Tinha, porque cada um deles tinha um mapa, né? Mapa desse mapa dois, com bastão. Então, o mapa ficava aberto na frente deles, em casa. E o rádio de ginástica só morreu. Então, eu via ali, ele mandava o cara lá, ele via como estava e fazia a posição. Tempo um, um, tocando os pés, dois, segundo, nove, três, terceiro, nove, quatro, elegueiro, bastão a nuca. A seguir, o público se diverte com os reis do riso. Por acaso, um dos primeiros programas humorísticos do rádio zombava do funcionamento do próprio veículo. Essa aparente falta de seriedade abriu caminho para todos os tipos de comicidade, incluindo a paródia, a crítica do dia a dia e o absurdo. E criou tipos inesquecíveis, com todos os sotaques. Do caipira do sul ao lusitano quase castiço. Doze de setembro de mil novecentos e trinta e seis. Nove da noite. Num estúdio, no alto deste edifício, na Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, um gongo soou três vezes. Em seguida, falou um locutor inaugurando uma nova emissora de rádio no Brasil. Alô, alô Brasil? Esta é a PR-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A frase é histórica. Fundada como emissora particular, mas encantada pelo governo federal quatro anos depois, a Nacional se tornaria a mais poderosa rádio do país. Uma das alavancas dessa escalada foi o humor. Dois anos depois de fundada, a Nacional roubou da Rádio Tupi do Rio a primeira dupla humorística do rádio, Alvarenga e Ranchinho. O rádio já era um fenômeno de massa, que inspirava o cinema. Este filme mostra Alvarenga e Ranchinho em viagem ao Rio para contratar estrelas do broadcasting radiofônico em nome de um coronel do interior. No cinema, nos 16 filmes que fizeram, Alvarenga e Ranchinho repetiam, com variações, os esquetes que executavam na rádio. Por causa deles, durante a ditadura do Estado Novo, a dupla tinha de prestar contas ao chefe do DIP, Lorival Fontes. O Lorival Fontes ficou muito zangado com a gente, porque queria que nós levasse o nosso repertório para ele censurar. Não, eu não quero censurar tudo. Tudo que vocês tiverem de crítica contra o governo, vocês têm que trazer aqui para censurar. Aí o Alvarenga disse, mas o doutor, entre piadas, entre as nossas músicas, nós temos o improviso. Aí ele disse, eu também quero o improviso censurado. A crítica a políticos internacionais era mais fácil, sobretudo depois que o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra. Nestas cenas do filme Samba em Berlim, Alvarenga e Ranchinho repetem as paródias que popularizaram no rádio para decompor Hitler e Mussolini. Mussolini? É de Baiana. Baiana. E a sua fantasia? Qual é? É palhaça, é? É, o Deus está com os céus, claro. Você já foi também ligado, híbre. Não, então vá, o Mussolini só canta assim. Tomei no ar, me beijo, eu vou esclarecer. Jararaca e Ratinho formaram outra dupla caipira famosa do rádio. Bons de humor, os dois também eram craques na música. A malícia da dupla está presente nesta fala de Jararaca na Rádio Nacional. Imagina que eu tenho nove sobrinhas. Ih, rapaz. Nove sobrinhas, todas nove solteironas, é brincadeira isso? A mais nova já está com 48 anos. Veja você, está incluada. Nove moças dentro de casa sem casar num tempo de calor desse, é brincadeira? É uma coisa. É um tarde, toma banho, Joana, te lava a Maria, é? Calor desse, é uma coisa. Também elas não sabem nem namorar como é que vai casar. Só namora com um cacheiro viajante, como é que pode? Pera, tem que ser um cacheiro viajante? Porque um viajante não dá tempo pra casar. Ele só chega, apresenta as amostras e cai fora logo, não. Uma das vítimas prediletas do rádio, porém, era o próprio rádio. Como na divertida estação clandestina do rádio, a PRK30, inicialmente PRK20. Lauro Borges, autor do texto, e Castro Barbosa, eram os responsáveis pelo caos organizado do programa. Castro Barbosa era o apresentador da rádio. Megatério Nababo do Alicerce. Minhas senhoras e minhas senhoras, ambos os textos. Boa noite. Daqui fala a PRK20, rádio X Federal da Cidade Aberta, na frequência 0,97.60 e não se levanta mais. Olha o clarinho. Meus fanáticos admiradores, boa noite. Lauro Borges era o porigota de voz lantijolada. Mas os dois faziam de tudo na PRK30. Como a grande fadista Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa, interpretada por Lauro Borges. Uma estrela arredondinha, do formato de um chapéu. Uma estrela arredondinha, do formato de um chapéu. Oh estrelinha, 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 quem me dera? Oh estrelinha, quem me dera for as minhas? Oh estrelinha, 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 quem me dera? Oh estrelinha, quem me dera for as minhas? Um listador da primeira mulher Sherlock. Típico do humorismo de rádio, era o artista das mil vozes, que fazia vários personagens sozinho. Um dos melhores foi Silvino Neto. Esta melodia, senhoras e senhores, durante mais de 30 anos, serviu de prefixo para os meus programas do rádio, onde eu apresentei os meus personagens. O seu Acácio, oh sim, o Zé do Lixo, ah pessoal, o que que há o anestésico, ah pessoal, o Valdemar, o que há o pessoal, o doutor Januari, a família inteira, imitações. Mas, realmente, além desses meus personagens, eu imitei, na época também, grandes personalidades da nossa história. Com vocês, Dutra, explicando a situação do Brasil. Minhas caras patrícias, meus caros patrícios, povo da minha terra, Só eu, sou testemunha, e Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, do quanto sofri no governo de São Paulo. Tudo o que acontecia, eu era o culpado. Estava chovendo, eu era o culpado. Estava fazendo sol, eu era o culpado. Uma vez, uma senhora em Sorocaba deu à luz a seis crianças, mas, graças a Deus, faziam dois anos que eu não ia a Sorocaba. O quadro mais popular do humorista, porém, era a conversa telefônica entre a dona de uma pensão, a Pimpinela, e o dono de um açougue. Escuta, pode me dizer que me informaram, o senhor tem corchão mole? Corchão mole? Não, senhora, dorme na esteira, é muito duro. Mas não é corchão de dormir, é corchão de comer, comer o quê? O corchão, orança. O senhor é carecido e não sabe, tem corchão mole, corchão duro, a casete tem cama, guarda-roupa, o que é uma guarda-roupa na miséria? Escuta, o senhor tem bucho? Bucho? Eu tinha, senhora, mas agora estou viúvo. Mas o que é que tem de ver uma coisa com a outra? A senhora fala isso, que a senhora ouve a cara da minha mulher, aí é que está. Escuta, faz o bisé que me informaram, o senhor tem orelha? A senhora está brincando comigo, tá, minha senhora? Por quê? Naturalmente. O senhor não tem orelha, como é que eu estou ouvindo o que a senhora está falando? Mas não é orelha do senhor, é orelha de porco. A senhora acha que eu tenho orelha de porco? Mas não é o senhor, é o açougue. O senhor já viu o açougue com orelha, minha senhora? Escuta, faz o bisé que me informaram, o senhor tem coração? Coração? Por que essas perguntas, minha senhora? A bela Tereza, na margem certeza, vivia triste como um caracol. Eu olhei como uma princesa. Agora Tereza é uma princesa, pois lava a boca com a trincozol. Eu olhei como uma brilhosa. Os tipos comuns, trapalhões, eram os preferidos pelos humoristas do rádio. Manuel da Nóbrega e Aloysio Silva de Araújo fizeram da sua cadeira de barbeiro um lugar de sofrimento para o freguês. Nóbrega foi também parceiro de outro grande humorista do rádio paulista, Pagano Sobrinho. Nesta cena de TV de 67, os dois contracenam com Jô Soares. O que foi que aconteceu com a galinha de ovos de ouro? Não, Heitor. Ela engoliu uma fotografia do Flávio Cavalcante. Outro alvo predileto do humor de rádio eram as paródias de cenas passadas em salas de aula. As primeiras do gênero foram Piadas do Manduca de Renato Murci e a Escolinha de Dona Olinda, em São Paulo, escrita por Vital Fernandes da Silva, o Inhototico. A Escolinha ficou 25 anos no ar. Em Outotico fazia a professora e os alunos, um negro, um caipira e representantes das colônias estrangeiras em São Paulo. Na entrada, meu pai falou assim que é de pequeno que você troça o pepino. Se você vai se encarar a boca. Eu estou cansada de dizer, na classe, um aluno para falar, pede licença. Dona Olinda, eu estou torcendo a favor da senhora. Não preciso. Dona Olinda, eu estou agradecido. Magra de Silvio. Que é? Estou rezando. E por que faz o governo? O governo faz o que pode, mas faz muito pouco, porca-migéria. Donilá Barbosa, também compositor de sucesso, foi o protagonista de História das Malocas, programa escrito por Oswaldo Molles, um dos humoristas mais originais do rádio. Neste filme, a Donilá vive outro tipo popular, o Trapalhão Moisés, aqui um alfaiate sem meias medidas. No humorismo, como em outros setores do rádio, a improvisação e a capacidade de se adequar rapidamente aos temas do momento foram as chaves do sucesso. Foi assim que em 1950 nasceu um programa preparado às pressas para substituir a PRK-30, cujos estudiadores estavam em litígio com a Rádio Nacional. Como eles não chegavam a um acordo, o Vitor Costa, que era diretor da rádio, me perguntou se eu tinha algum programa para botar no ar. Eu disse, olha, eu tenho um programa que eu imaginei, que se chama Balança Mas Não Cai, e vou levar o plano para você ver. Ele disse, não, 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 se eu mostrar, não. Lança no ar, porque eu não tenho que botar no ar na sexta-feira. O quadro mais popular do Balança Mas Não Cai reunia o Primo Rico e o Primo Pobre, interpretados por Paulo Gracindo e Brandão Filho. O Fariano que distribuía os papéis, ele era o diretor, distribuía os papéis. Quando nós escrevemos aquele Balança e fomos ensaiar, estranhamente, o Primo Rico era feito pelo Brandão, na distribuição do Fariano, e o Primo Pobre por mim. Então começamos a discutir, argumentar, ele tem música, ele tem nada, disse, não, vai assim, vai assim, vai assim, todo mundo, ah, mas o Fariano, ele está, normalmente houve um engano dele. Mas, aí, discutimos de tal maneira que quando entramos no auditório, no palco, para fazermos o programa, o Fariano já estava cheio da gente argumentar, mas, sabe uma coisa, vocês façam o que vocês fizeram, e nós ficamos na hora. O Primo Pobre Brandão Filho também se dava bem em Tancredo e Trancado, um programa escrito por Gui Aroni, que ficou 17 anos no ar. E as pílulas de vidro do Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Fui, o Trancado. Que profissão foi essa que o Tancredo arranjou? Pelo jeito, a profissão é de mulher rendeira. E a mulher rende... Não pode até eu cercar. Mulher rendeira, eu te digo quem é, depois que as crianças saírem da sala, sabe? Eu sou professor Tancredo, fornecedor de justificativas e proprietário afirma. Desculpas por atacado e sociedade anônima. Eu pensei, meditei, reflitei e concluí que tudo na vida é uma questão de boa desculpa. Quanta besteira, Júnior. É! Por mais errado que o sujeito seja, se ele justifica direito, está certo. Por isso, quando eu dou uma desculpa, o culpado de culpa fica desculpado com a desculpa, mesmo que o culpado tenha dez culpas. Ai, meu Deus do céu! Que trabalha... Em seguida, a fatalidade das novelas e as aventuras dos defensores da lei. As armas do rádio sempre foi a imaginação dos ouvintes. E graças a ela, o rádio popularizou um dos seus gêneros de maior sucesso, a novela. No auge, uma só emissora tinha vinte novelas diferentes no ar, em capítulos diários. E nessa galeria, criaram-se tipos inesquecíveis. O rádio descobriu a literatura no início dos anos trinta. As histórias eram lidas página por página, diretamente dos livros. Eu tinha um problema de defensores da lei, um problema policial, porque antes do problema da lei, eu tinha um problema policial, Sherlock, era a radiofinalização das obras de Câmara doido, Sherlock, óbvio. Então era o idealista que fazia o script. E o Zaru era o detetivo. O teatro veio logo depois, com a contratação de atores e a leitura de peças. Vim para o rádio porque eu já era ator de teatro. O Elardo Basco era um grande diretor e ator, e gostava muito de mim, me convidou, porque eu lia fácil, né, então eles procuravam aqueles atores que liam mais fácilmente, de primeira. Então ele me convidou para o que se chamava naquele tempo o teatro cego, isto é, você pegava os três atos de uma peça e lia simplesmente. No rádio? No rádio. Sem música, sem contra-regras, sem nada. Então chamava-se isso o teatro cego. Nós fizemos isso experimentalmente, e foi um sucesso extraordinário. Mas a novela era um gênero no qual as emissoras não queriam investir. O Serpente tinha trazido de Cuba algumas novelas, algumas histórias seriadas. Gilberto Martins traduziu, mas tinha medo, que era um gênero inteiramente novo. Medo do público, evidentemente. E não aceitar. Mudar de estação. Isso, exato. Mas, aí eu vou lançar, que eu estou vendo que lendo, vocês estão agradando, quanto mais representando. E comprou o horário da Nacional, pagaram o cachê aos artistas, e ainda nos pagaram a gravação à noite. A primeira novela foi ao ar, no desacreditado horário das dez e meia da manhã, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Chamava-se Em Busca da Felicidade. O Globo Repórter reconstruiu com atores da época um trecho do primeiro capítulo. Eu era feliz no Colégio das Irmãs. E isso aconteceu há 18 anos. Hoje a vida mudou tanto. Doutor Mendonça, o que aconteceu? Nada, Alfredo. Nada. Não há motivos para larves. A Anitta está um pouco nervosa, um pouco emocionada. Quando o rádio completa 60 anos no Brasil, qual é o seu sentimento diante desse fato? Meu sentimento é o mesmo que eu tenho sobre a minha carreira. Eu completo agora em setembro 56 anos de vida artística. E esses 60 anos de rádio, parece que eu participei desde o princípio, desde 1927, na Rádio Record em São Paulo. Eu já trabalhava, fazia skets. E desculpem, eu cantava também. Doutor Mendonça, naquela época ainda não existia o tape, a fida magnética, era tudo ao vivo como a gente viu aqui nessa reconstituição. Havia muitas gafes? Há inúmeras. Inúmeras. E isso é natural quando a gente faz a coisa ao vivo, não é? Você se lembra de alguma curiosa? Me lembro de várias até. Isso foi até num programa do Sombra, que eu fazia um agente de polícia que devia matar um bandido. E eu, na hora, o revólver falhava. Falhava. Havia aquele tec, tec do revólver, e não saia o tiro. Então, pra consertar a cena, eu vou e digo, você pensa que escapou da morte, porque o meu avó está falhando, mas você não vai escapar da minha faca. E nessa hora, sai o tiro. Essa é uma delas. Quando a novela começou a fazer sucesso, o rádio chegou até a emprestar atores ao cinema. Quase todas as emissoras tinham novelas em suas programações. Os títulos evocavam sempre vidas cheias de conflitos, dramas monumentais, personagens sofridas. Fatalidade. Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Janete Clare escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às oito horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. Rádio Teatro Colgate Palmolive e mais um capítulo de Serra Brava. Janete, como é que era fazer rádio na novela? Era maravilhoso naquela época. Era uma coisa assim, muito mais simples. Não que não tivéssemos compromisso com a realidade, não é isso. Mas eu acho que os tempos eram diferentes e rádio era uma coisa assim, muito mais... mais humana, mais perto da gente, mais perto do povo. Marão, quantas peças você escreveu no rádio? Peças, umas 30 novelas, eu perdi a conta. Um dia me perguntou, fizeram essa pergunta, eu respondi que não sabia nem o exato, sabia que tinha pelo menos me atranulada de papéis lá no arquivo. A novela de maior sucesso radiofônico foi O Direito de Nascer. Estas cenas são da adaptação da novela para a televisão. No rádio, O Direito de Nascer ficou dois anos no ar e tinha Paulo Gracindo no papel do médico Albertinho Limonta. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Diga quem é. E onde está? Nos anos 40 e 50, a Rádio Nacional chegou a ter 20 novelas no ar simultaneamente apresentadas em capítulos diários de meia hora. Em outras emissoras, a situação era semelhante e isso acabou roubando o tempo das atrações musicais. Senhoras e senhoritas, mais um sensacional capítulo da novela A Rádio Nacional. Que vida! Esta música, gravada pela dupla Joel e Gaúcho, é uma espécie de vingança. Nela, a reclamação. Coitado de quem tem rádio e não pode variar. O emocionante da novela quilométrica eu ouço aliviar. Mas uma dose para os ouvintes do coitado que tem rádio e não pode variar. O sucesso das novelas, no entanto, era tão grande que deixou resíduos até hoje. Em São Paulo, um elenco dos tempos pioneiros encabeçado pelo ator Valdemar Cilione está encenando novamente velhos scripts na Rádio Record. Estamos apresentando no Grande Teatro Record A Estrela Negra. Você foi a minha escolhida, Katia. Precisa saber de tudo a meu respeito. E sobre você também. Eu sempre senti que... que havia um mistério à sua volta. Que amor, amor. Lançamos o Radiatro há três meses. O Radiatro está no ar e eu posso afirmar a você que através da inúmeria correspondência que recebemos através do Ibope que já vem registrando uma extraordinária ascensão e da pesquisa que pessoalmente nós fazemos nós temos absoluta certeza que o Radiatro está voltando ao rádio. As novelas geraram outro gênero de sucesso os seriados de aventura. Uma espécie de novela para homens que se recusavam a acompanhar os envios românticos da época. O mais famoso contava as peripécias de um herói brasileiro. Melhoral que Contrador chega primeiro. Apresenta Jerônimo o herói do sertão. Primeiro eu pensei em fazer um herói gaúcho um cavaleiro do Pampa tinha até nome Bento Faria o cavaleiro do Pampa mas aí acharam que era muito regional que o resto do Brasil aceitaria com uma certa resistência que era mais fácil pelo tipo de mitologia brasileira um herói que não fosse localizado em lugar nenhum mas tivesse um perfume de Nordeste. E aí nasceu Jerônimo o herói do sertão. Outro seriado contava as aventuras do detetive Sombra e era anunciado em voz cavernosa por Otávio Gabos Mendes em São Paulo e Sinclair Lopes no Rio. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos o som no braçado outro seriado que ficou 17 anos no ar relatava as andanças de um milionário bonitão que tinha por hobby combater o crime. E passamos a apresentar as sensacionais aventuras do anjo com outro capítulo da série O Cientista Sinistro uma produção de Álvaro Aguiar. Chamados pelo doutor Eduardo ao grande hospital central o anjo e seus companheiros procuram esclarecer a morte de Vitor Servalli o rei do cobre. Anjo e Jarbas dão uma busca no hospital oqueados pelo esquisito enfermeiro Martins entram na sala de cirurgia e notam alguma coisa que é normal. O anjo manda que Martins se retire e quando resolve sair com Jarbas A porta está fechada por fora anjo mas temos que sair daqui Anjo olhe olhe por baixo da porta o que está fechado o que está fechado o que está fechado o que está fechado estamos perdidos perdidos aclaram a boia talvez eu consiga quebrar o vidro tirando meu revólver vamos ver eu estou morrendo o ar o ar está entrando por ali não é suficiente dá força dá força mas tem que derrubar pode me arrepresentar vai metrada aí estão eles caídos tira eles pra fora isso aqui está cheio de carne depressa vamos fundamental para materializar aventuras e novelas era a sonoplastia com os mais variados e estranhos instrumentos os sonoplastas criavam os sons que ajudavam o ouvinte a imaginar a história dia a O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Daqui a pouco, os compassos da música enchem os auditórios. No rádio, quase tudo era música. Das canções propriamente ditas, às vinhetas e aos comerciais, há muitos jingles e prefixos de programas que ficaram na memória dos ouvintes. A música deu reis e rainhas do rádio. E os caloros enfrentavam sem medo o gongo em busca do estrelato. Um grande sonho do final dos anos 30 era cantar no rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a virar a cantar. De noite embalamos o seu sono, de manhã nós vamos se acordar. Carmen Miranda tinha começado em 1930 e tornou-se a artista mais famosa do país. Mas em 39, contratada por Hollywood, teve de mudar seu canto e inventar outras boças. A música popular brasileira foi fundamental para a história do rádio. Em troca, o rádio mudou os rumos de nossa música e implantou-a no cinema. Os filmes brasileiros daquele tempo tinham apenas um fio de história que ligava uma sucessão de números musicais. Eu lhe boro, tem três vizinhas, mano marcou e frufru. Saem todas as tardinhas, carregando o seu lulu. No filme Alô, Alô, Carnaval, que teve muito sucesso, Francisco Alves, o rei da voz, interpretava duas músicas. Continua com a mãe Eu sou sentimental Sempre fui um sonhador Eu sou sentimental Sempre fui um sonhador Mas o primeiro ídolo do rádio que provocou o delírio do público foi Orlando Silva, o cantor das multidões. Tu és Dizine e graciosa está tua majestade Tu amor Por Deus esculturada E formada por árvore Eu não tenho gravata no fio Olha lá O fio Tá bom, meu Deus Anuncia a gente vai cantar, viu? E felicidade, viu? Muito obrigado Vamos ver Eu vou cantar uma canção Programas de calouros como este O filme do filme O Ébrio com Vicente Celestino Representavam a chance de subir na vida E conquistar as multidões E conquistar as multidões Papel Carbono de Renato Murci Ficou 26 anos no ar E nele começaram a carreira dezenas de futuros astros e estrelas da música Eram quase os artistas que o papel Carbono viveram Não, eu não vou falar todos porque aqui não dá tempo, né? Eu posso citar alguns José Vasconcelos Luiz Gonzaga Chico Anísio Roberto Carlos Algemaria Ellen de Lima Dário de Monteiro Cláudia Barroso Adelaide Quioso Ari Barroso e Éber de Bôscoli criaram programas de calouros de sucesso A música se tornou tão importante para o rádio Que alguns comerciais, os reclames, como se dizia na época Doaram mais na memória dos ouvintes que muitas canções Gingas eu fiz muitos, né? Eu tenho alguns que marcaram época Como tem o gino da Coca-Cola Doitário Natal Fizendo o tema musical do programa Coca-Cola Eu vou dizer, o programa Coca-Cola chamava-se Um Milão de Melodias, na verdade Na garujinha Nossa hora tão feliz A família em reunião cordial Coca-Cola presente lhe diz Feliz ano novo Feliz Natal Nos tempos áureos da Rádio Nacional Não se cuidava bem apenas da música cantada Em 56, 10 maestros e arranjadores e 124 músicos criavam e executavam as elaboradas vinhetas dos programas Gente que brilha Boa noite, ouvintes Seu amigo Paulo Roberto, dando início a mais uma audição do programa Gente que brilha A microfone da Rádio Nacional do Rio No final dos anos 40 Os programas de auditório se tornaram uma atração decisiva Eber de Bôscori e Ara Salles no programa A Felicidade Bate a Sua Porta Iam cada semana a um bairro do Rio Onde distribuíam prêmios e apresentavam cantores O auditório aí era a multidão na rua O cassino de Chacrinha O auditório era inventado Abelardo Barbosa usava a sonoplastia para dar a impressão de programa ao vivo no auditório de um cassino Uma certa vez, lá no Natamonho, foi um casal de argentinos, tá entendendo? A mulher dividida de baile, o homem todo de cimoc e tudo mais Foram a Rádio Tupi, que a Tupi já também era igual, né? Foram lá com a exclusividade de uma pessoa que ia ao cassino Foram lá pensando que aquilo era um cassino E quando chegava lá, ele virou de cueca Entendeu? Ele vai de cueca Junto com o pai do Pará em cima, cá embaixo Arrugado de panela, fez o programa Então o caralho achou muita graça e voltou pra casa tudo aí Os programas de maior êxito eram feitos mesmo no auditório das rádios Paulo Gracindo, César de Alencar e Manuel Barcelos eram os animadores mais populares Prepara a mão, bate outra vez Esse programa pertence a vocês O sucesso desses programas transformou a eleição da Rainha do Rádio num fato de destaque Durante 11 anos, Linda Batista tinha mantido a coroa Em 48, ela encerrou o reinado que continuou na família Era o décimo primeiro que eu tinha ganho e tá no décimo segundo Deixa eu parar, vou passar a coroa pra minha irmã, entendeu? Lógico, negócio de monarquia, né? Foi no ano seguinte que o concurso ganhou dimensões definitivas Numa disputa difícil, Marlene, atração do programa Manuel Barcelos Derrotou a Emelinha Borda, estrela do programa César de Alencar Ambos os programas eram da Rádio Nacional No sábado então, que foi a última votação Deu então no repórter essa que eu havia ganho Que era a Rainha do Rádio Eu lhe vi uma... Viu no repórter essa? E quem é a Hora do Brasil? Tudo Quer dizer, que foi a Antártica que fez de você a Rainha do Rádio naquele ano A Antártica deu um cheque em branco O que precisasse da Antártica? Porque naturalmente ela estava querendo lançar um produto dela Curar uma caçula A revanche de Emelinha só veio em 53 Quando ela se elegeu com mais de um milhão de votos Bem amigos, ouvintes da Rádio Nacional Nos instantes finais e culminantes do nosso programa É quando vamos apresentar a minha, a sua, a nossa favorita Emelinha Borba Tomara que chova, tem que aceitará A minha grande água, ela em casa não terá Mas eu preciso de papar com o mar De promessa eu ando cheia Quando conta minha vida ninguém quer acreditar Trabalha não me canta, me canta é canta Que lá em casa não tem água nem De papar com o mar Um dia, uma velha em Cuba dançando uma rumba Disseram que eu era Escamolosa, ai, não sei, e por aí vai agora Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor E tantas outras Assim se passaram dez anos Sem ouvir teu rosto Em 54, uma ex-tecelã, filha de pastor protestante Ganhou a coroa sem contestação dos fãs clubes Abelim Maria da Cunha Ângela Maria E Ângela Maria canta Tu me mandaste embora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar O único rei dos auditórios foi Caubi Peixoto O mais popular cantor brasileiro dos anos 50 Seu esperto empresário, de veras Contratava mocinhas que desmaiavam a vista do cantor Ou rasgavam a roupa dele Mas Caubi sobreviveu ao sucesso fabricado E a decadência dos programas de auditório Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira E não pode ser Porque depois de... A seguir, o repórter entra em campo E o locutor informa as últimas No setor do rádio mais subordinado A evolução da aparelhagem O jornalismo radiofônico limitou-se durante muito tempo a falar dos estúdios Exceto pela reportagem esportiva Que logo chegou aos campos de futebol Com a evolução da técnica E usando muita criatividade Os repórteres do rádio foram buscar a notícia E transmiti-la nos lugares onde ela nascia O jornalismo esportivo foi pioneiro no rádio Com transmissão de futebol No final dos anos 20 Amador Santos no Rio descrevia lentamente as cenas de jogo Em 31 ocorre a primeira irradiação da maneira como se conhece hoje Eu precisava da impressão ao indivíduo que estivesse ouvindo com os dois fones do rádio galena Que ele estaria apreciando e vendo quase E completando com a sua imaginação A minha descrição O importante para a turma era falar o tempo todo Não deixar espaços Ele chegava a 250 palavras por minuto Era o speaker metralhadora Se estiver errado Se me desculpe Também 50 anos depois Nós vamos querer muito Então eu vou dizer o seguinte PRB9 Renato Raico Avaldo de São Paulo Transmitindo diretamente ao campo do Palmeiras Suba patrocínio de equitativa Grande sociedade seguro de vida Equitativa Um símbolo de equitativa Equitativa uma palavra Eu tenho um símbolo Um símbolo de garantia e privilégio Faça seu seguro de equitativa Para ter a certeza que sua previdência ganhou o terreno Equitativa Galiano Neto do Rio foi o primeiro a fazer transmissões do exterior Em 38 irradiava a Copa do Mundo A primeira transmitida ao vivo para o Brasil Já no início Um problema dos locutores era dar emoção A narrativa dos lances Ali Barroso com sua gaitinha E torcendo descaradamente para o Flamengo Rompeu os padrões de bom comportamento Diante dos microfones Desce o Flamengo Bola com o Aristóbulo Aristóbulo não é nome de jogador de futebol Ataque contra nós Ele não dizia contra o Flamengo Ele dizia contra nós né Vamos começar a partida Leandas entrega a peraço Leandas avança pelo centro Viva os joguinhos Viva os joguinhos No rastro de Ari os locutores criaram expressões Os tipos deram apelidos a lances Viva para a Rwanda Torres Viva os joguinhos Viva os joguinhos Mais rapidamente A santa peraço é contamento Aqui está o Bragão Com viva os joguinhos Com viva e os joguinhos Com viva os joguinhos O rádio desde o início Com viva os joguinhos 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 Corri o ano 36 quando eu fui na tarde ver o que era esse negócio de corrida Porque eu não conhecia nada de corrida, mal distinguia o jockey do cavalo E fui e gostei, e vi que a corrida de cavalo é um espetáculo essencialmente radiogênico E eu então propus uma concessão experimental aos diretores do Jockey Club de São Paulo Na época que concederam uma corrida para transmitir Os noticiosos baseavam-se na leitura de jornais e telegramas Tudo se passava no estúdio A figura do rádio repórter ou repórter volante surge em 36 O equipamento era uma caixa com um fio ligado a um microfone Não tinha mais do que isso E uma antena E uma antena, exatamente, e uma antena Então eu punha uma mochila, uma espécie de mochila Ela já vinha com uma capa, punha nas costas e saia com aquilo na mão, falando O primeiro noticioso de prestígio surge em 41 O prefixo do jornal em poucos anos se tornou um som conhecido e esperado nas principais Cidades do país Amigo ouvinte aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história Um gaúcho, Heron Domingues se tornaria o locutor símbolo do repórter Esso Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia Faleceu Carmen Miranda Beverly Hills, Califórnia O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência Momentos depois de se despedir de amigos Um ano depois do surgimento do repórter Esso Corifeu de Azevedo Marques cria o segundo noticioso importante A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal Falado Tupi Direção de Corifeu de Azevedo Marques Sexta-feira, 13 de abril de 1942 Ano 1, número 1 Reiniciada a guerra aérea contra a Inglaterra Leônides no São Paulo O fim da segunda grande guerra marca o início de uma nova fase do jornalismo de rádio Com equipamentos usados na guerra surge a figura do repórter volante E o aparelho de gravação era um aparelho pesando 16 quilos Com duas bobinas com um fio magnético O gravador nasceu deste gravador Pelo qual um comandante de tropa gravava codificado ou não alguma mensagem Que depois era levado e colocado num outro aparelho gêmeo para reproduzir Ao mesmo tempo com o fim da ditadura Vargas Acaba a censura à imprensa e a reportagem torna-se possível A deposição do Sr. Getúlio Vargas em 29 de outubro de 1945 É aquela lei pendular da história Veio então aquela euforia de liberdade Poder-se fazer tudo E eu que havia deixado a reportagem esportiva Fui para a Rádio Bandeirantes que pertencia à organização Record E tive a ideia, por iniciativa também do Paulinho de Carvalho E comecei a fazer reportagens As primeiras reportagens nós irradiávamos toda tarde Basicamente às 18 horas Por um chamado Patrulha H9 De um bairro da capital No Carnaval de 50 já há repórteres nas ruas Ouvindo os foliões Rádio Nacional do Rio de Janeiro Fixando aspectos do Carnaval Carioca Agora transmitindo diretamente do Largo da Carioca Estamos aqui diante do bloco Milionários de Buenos Aires Começam a surgir os primeiros grandes repórteres Uma dupla ficou famosa Tico Tico e Carlos Espera O repórter esse repórter durante cinco anos acompanhou por várias partes do Brasil E é um prazer imenso, é com emoção que esse repórter o cumprimenta nesta última entrevista O repórter Esso durou no rádio 27 anos Na última transmissão, o locutor Roberto Tegueiredo termina chorando Última edição radiofônica Pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda sua vida Mil novecentos e quarenta e um Os japoneses atacam a base norte-americana de Perramo Mil novecentos e cinquenta e quatro Suicídio de Getúlio Vargas Mil novecentos e cinquenta e nove Fidel Castro vence a Revolução Cubana Mil novecentos e sessenta e oito Estados Unidos em foco Assassinados Walter King e Robert Kennedy Os americanos fazem a primeira viagem em torno da lua O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo E dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da Esso Tomara que chova, é que é que pará A minha grande água, ela em casa não é água E eu preciso me lavar